Depois que eu fiz essa misturinha, nunca mais fedeu. Para fazer essa mistura, vamos precisar de duas pedras sanitárias. Primeiro passo, vamos abrir as duas pedras e vamos ralar bem. Depois que você fizer essa dica, não vai querer usar produto comprado nunca mais. Após ralar, deixei dessa forma, bem fininho, para podermos passar para o próximo passo. Próximo passo, vou despejar em um balde toda a nossa pedra sanitária ralada. Após isso, vou adicionar 100ml de detergente. Aqui, eu estou utilizando o detergente de limão, mas você pode utilizar o detergente de sua preferência. Dê preferência às melhores marcas, pois vai ficar bem mais cheiroso. Vou adicionar também 100ml de vinagre de álcool. Dê preferência ao vinagre de álcool, pois ele é o mais indicado para limpeza. Agora, vou adicionar também uma colher de sopa de sal. Agora, eu vou adicionar 2 litros de água quente. A água tem que ser quente, para poder diluir bem a nossa mistura. Feito isso, vamos mexer por aproximadamente uns 2 minutos, para dissolver bem a pedra sanitária. Por isso, o uso da água quente. Agora, é extremamente necessário que você mexa bem, para que dissolva bem a nossa mistura. Depois que fiz essa mistura, nunca mais comprei supermercado. Essa mistura rende muito, e sem contar o cheiro que fica. É muito bom. Eu passei essa dica para minha família inteira. Passei para minha mãe, para minha avó. E elas amaram. É uma dica super legal, em que você pode passar no banheiro, pode passar na casa. Vai ficar um cheiro muito bom. E sem contar a economia que você vai ter. E veja só como rende. Rende bastante. Após esfriar, eu vou usar para passar um pano aqui na minha sala. Vejam só, com 3 ou 4 dedos de água, eu usei somente 3 tampinhas da nossa misturinha. E olha só a espuma que já faz. É uma dica rápida e fácil de fazer. Tenho certeza que você vai aprovar essa dica. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço e tchau, tchau.